sempre aqui com a gente. Olha aí, uma lei em prol das mulheres aqui do Estado, uma lei em prol das mulheres daqui dos Estados Unidos. É uma lei que vai garantir para quem está aqui em Utah, que são vítimas, as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Chega de passar pano para macho covarde, violento, que vive na aba daqueles que colocam a culpa sempre na mulher. O governador aqui de Utah, Spencer Cox, sancionou na segunda-feira um projeto de lei que exige que os policiais do Estado realizem avaliações de letalidade ao responder a relatos de violência doméstica entre parceiros íntimos. O projeto de lei, patrocinado pelo senador Todd Wheeler, republicano de Woods Cross, requer que a polícia faça uma avaliação de letalidade durante todas as chamadas de violência doméstica, independentemente de uma prisão ser feita ou não. A medida também destina recursos para criar um banco de dados de avaliação e facilitar a partilha entre agências para que os policiais possam acessar informações sobre infrações anteriores cometidas pelos agressores. A vice-governadora Deidre Henderson foi uma forte defensora do projeto de lei depois que a prima dela, Amanda Mandy Main, ter sido morta pelo ex-marido em agosto passado. Se uma vítima responder sim a alguma das quatro primeiras perguntas ou responder sim a pelo menos quatro perguntas que vão de cinco a onze, são onze perguntas no total, o oficial vai ser obrigado a encaminhar a vítima para um abrigo para mulheres ou outra organização de serviços às vítimas. Algumas agências usam voluntariamente avaliações de letalidade há anos, mas até agora não havia um padrão estadual. Não houve ainda avaliação no caso de Maine e os pais disseram aos legisladores que uma avaliação poderia ter salvo a vida dela. A lei entra em vigor agora em maio. As primeiras perguntas que as pessoas fazem, o atendente faz, são se o agressor já usou alguma arma contra a vítima ou ameaçou com uma arma, se o agressor já ameaçou a vítima ou os filhos da vítima, já ameaçou de matar a vítima ou os filhos da vítima, o terceiro, se a vítima acredita que o agressor pode tentar matá-la ou matá-lo e se o agressor já tentou sufocar a vítima. Essas são as quatro principais. E depois segue, como por exemplo, a quinta pergunta, se o agressor tiver uma arma ou pode facilmente conseguir uma arma. Agora, gente, presta muita atenção porque eu acho que é importante nesse caso, tá? Porque é o seguinte, vou falar pra você que tá aqui, é que é assim, Aqui em Utah é muito louco isso, eu vou ficar aqui na fechadinha mesmo. Aqui em Utah é muito louco isso, porque muitas vezes, levadas pelo sentimento do que você aprende na igreja, e aí eu tô falando do geral, tá? Não quero apontar dedo pra ninguém. Muitas mulheres morrem porque eles dão, sabe o quê? Eles dão atenção pro macho agressor, bandido. E a mulher, que é vítima, acaba sendo, muitas vezes, como que eu posso dizer assim, culpada pelo que aconteceu. É o cúmulo do absurdo. E aqui em Utah isso tem sido recorrente. É uma cultura horrorosa que se tem por aqui. Eu não tô culpando, né? Não tô culpando ninguém nesse caso. Mas muitas vezes, a pessoa que atende, acaba atendendo e não devia estar nessa função, ou não deveria ser policial, por exemplo, e acaba dando aquela situação de que a vítima nem sempre é a vítima, ela ocasionou aquilo, então a gente até vai separar, mas você sabe, né? Depois vai resolver seu problema lá, conversar lá, naquele outro lugar lá, com aquelas pessoas lá, que elas vão resolver pra você. Gente, é o cúmulo do absurdo. Eu já ouvi tanta história aqui, e eu sei que vai ter um monte de gente me criticando, mas eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque a gente tem que acabar com essa covardia de macho agressor que faz o que faz e aí o alto escalão, sabe lá Deus, de onde? Passa a mão pra essas pessoas, passa a mão na cabeça dessas pessoas. Tá? Eu não tenho o rabo preso com ninguém, então não venha encher meu saco depois. Eu tô falando porque essa é a verdade. E que seja claro que é uma lei que é do Spencer Cox, que tá aqui, que tá sendo aprovada, e a gente tem que aplaudir isso. Tá chegando ainda tarde, porque olha só, a prima da vice-governadora foi morta e não teve nenhum tipo de avaliação, né? Ela acabou sendo morta por conta desse tipo de situação aqui nesse estado. Ainda a gente falando aqui de justiça, até...